Sejam todos muito bem-vindos ao Petcast Episódio 3, hoje a gente vai falar um pouco sobre impressão 3D, a gente vai entrar em detalhes sobre impressores 3D, sobre o próprio processo de impressão 3D. E meu nome é Lorenzo, eu sou Petiano Ativo, e comigo, como sempre, como em todos os episódios, está ele. Pablo, também sou Petiano Ativo, e caso você não nos conheça, é muito prazer, vamos acompanhar agora um pouco da impressão 3D e das suas nuances e das suas aplicações, essa que é uma área tão diversa. Então, bora lá com nossos convidados, que o papo está bacana, bora lá. Meu nome é Arnaldo, eu sou professor no Departamento de Engenharia Mecânica desde 2019, fui aluno também no Departamento de Engenharia Mecânica até 2015, o trabalho também no Lab Guará, a gente tem um laboratório também de telecomunicações, e um laboratório próprio para instrumentação. As impressoras, o trabalho um pouquinho de impressora 3D, desde o início do doutorado, principalmente impressoras de filamento, e mais recentemente a gente tem impressora de resina também, e a mais recente, que chegou esse ano, é uma bioimpressora 3D. Bom, depois dessa introdução aí do Arnaldo, fica até difícil se apresentar, né? Mas prazer, pessoal, meu nome é Eduardo, eu sou aluno da graduação da Engenharia Mecânica, estou aí no meu oitavo período, e eu comecei a ter meu contato com a impressão 3D dentro do laboratório, trabalhando no Lab Guará, com robótica e reabilitação robótica também, a gente trabalha muito com biomecatrônica lá dentro, a professora Arnaldo está lá junto com a gente, e meu contato com a impressão 3D acabou saindo do laboratório, veio pra casa também, acabou que no começo da pandemia a gente ficou restrito de ir pro laboratório, precisava continuar com o projeto, não podia imprimir as coisas no laboratório, já estava com uma vontade muito grande de comprar uma impressora 3D, acabei comprando uma pra mim, e hoje é praticamente o dia a dia, né? Opa, eu sou o Rodrigo, sou atual petiano, responsável pela impressora 3D do PET, o meu primeiro contato também foi no grupo do PET, e eu virei também, além de responsável pelo impressor, um robista, também tenho a minha impressora 3D, e estou me divertindo aqui também, além de trabalhar com ela. O legal é que a pessoa, ela vai mexendo com isso, aí chega um momento que ela sente a vontade de ter a dela, né? Que nem a gente acaba trabalhando com recurso público, aí chega um momento que você fala, nossa, eu quero muito uma dessa pra mim, né? E a gente vê que quem mexe com isso acaba comprando, por exemplo, o Eduardo aí falou, eu nunca imprimi nada na impressora 3D, eu sou um aspirante dessa tecnologia, eu acho incrível, mas eu mesmo nunca imprimi, eu já vi funcionando a do PET, mas eu nunca cheguei a imprimir nem nada, não. É interessante porque traz com mais facilidade pra gente tirar aquilo que a gente vê muito no papel e botar, trazer pra realidade, né? Às vezes a gente faz um projeto no computador, algum modelo no computador, e a gente quer ver aquilo na realidade, impressora 3D facilita muito isso pra gente. Eu acho que impressora 3D é uma coisa muito importante, principalmente pro curso de engenharia mecânica, a gente deveria ter no departamento, sim, porque, por exemplo, você acabou de chegar no curso, tá fazendo um curso de desenho técnico, como que deve ser legal você conseguir imprimir o desenho que você fez e ver como é que tá? Entendeu? As impressoras hoje em dia, elas têm resolução, mesmo as de filamento, pra você fazer uma caixa de engrenagem planetária, fazer umas coisas pequenas que te ajudam a entender vários conceitos no curso, que muitas vezes ali no pincel e quadro fica muito abstrato, às vezes. E você ter uma ferramenta ali que te permite imprimir e ver o negócio ali na prática, que você desenhou, ver como é que funciona, isso pra gente é muito legal, assim, é muito interessante a gente ter no departamento. A gente tem vários laboratórios, tem impressora 3D, então, é uma coisa que a gente pode explorar mais agora com o novo PPC, essa nova grade que não só exige, mas busca uma maior interação dos alunos tentarem sair um pouco mais da parte teórica, né? Eu acho que é fundamental essa tecnologia. Vamos ver se agora vai, né, com esse PPC. Mas, assim, pode falar, pode falar. O professor, você disse uma coisa que você disse na sua fala, né, e acabou que se viu pra todos os outros, ou Eduardo e pro Rodrigo, que o primeiro contato geralmente vem numa universidade, algum ambiente assim. Mas você acha que esse contato tá cada vez mais próximo, de forma que em algum momento vai poder chegar o consumidor final, uma pessoa em casa mesmo, mais facilmente, mais rapidamente? Com certeza. Hoje em dia, a quantidade de pessoas que tem impressora 3D em casa é muito grande. Muita gente tem. Se a gente olhar pra fora, né, pra depois ver o que é a tendência aqui no Brasil, eu conheço gente, por exemplo, da Espanha, quase todo mundo que eu conheço tem uma impressora 3D em casa. E não só a de filamento. Às vezes tem uma de filamento e uma de resina. Ou, às vezes, tem só a de resina, entendeu? Então, é uma coisa, é muito, é muito acessível. A tecnologia é muito acessível. Não é uma coisa difícil. Se você quiser fazer em casa, não é uma coisa, assim, de outro mundo, não. É só seguir a risca lá, o tutorial que você faz. Quando a gente olha pra trás pra ver como essa tecnologia foi barateada, é uma coisa absurda, assim. De cinco anos pra cá, uma impressora 3D passou a ser acessível pra qualquer pessoa. Assim, com uma economia, né, a pessoa, é um preço que consegue encaixar no bolso da pessoa. Hoje você compra uma impressora 3D facilmente abaixo de dois mil reais, entendeu? Uma impressora 3D de boa qualidade, que você consegue trabalhar com facilidade dentro de casa, você compra por dois mil reais. E, assim, hoje eu, pelo menos, enxergo que o maior problema, né, que dificulta a chegada da impressão 3D pro consumidor final é a necessidade constante de manutenção nas impressoras 3D. É você tá precisando, tá ali sempre ajustando alguma coisa na impressora ou fazendo alguma calibração, que pro robista ele acaba gostando muito disso, né? Normalmente o cara que tá ali pro hobby, ele gosta de interagir com o equipamento, aprender como é que ele funciona, calibrar ele, mas pro consumidor final amplo, já é uma coisa mais difícil de se acontecer. Mas, mesmo hoje no mercado externo, a gente já vê surgindo algumas impressoras com tecnologias pra tentar alcançar o público mais amplo. Mas, tem curso, assim, que eles dão pra você aprender como é que funciona ou você vai ter que se virar ali, eventualmente? Porque, você falou que tá mais barato e tal, tem o pessoal comprando. Só que nesse sentido de manutenção, a empresa geralmente fornece alguma coisa ou você tem que se virar a você mesmo? Hoje, algumas empresas, até nacionais, elas já... Quando você compra impressora, ela já vem com um manual de como usar ela e ela já vem com um user guide, né? De como você fazer algumas calibrações, algumas coisas mais básicas. Mas, hoje, a comunidade da impressão 3D, ela já tá tão difundida que existem centenas de canais no YouTube, blogs na internet onde você acha qualquer informação sobre a sua impressora. pô, deu um defeito na minha impressora, sei lá, o bico entupiu. Pô, como é que eu troco um bico? Como é que eu limpo um bico? Você acha isso com muita facilidade na internet. A questão não é a dificuldade de encontrar informação. É a pessoa que, às vezes, a pessoa simplesmente não quer ir lá e ter que trocar um bico da impressora a cada dois meses ou a cada um mês porque ele entupiu. E aí, já vem algumas impressoras com tecnologias que buscam reduzir essa necessidade de manutenção, né? Pra facilitar o uso do consumidor. Depende do interesse da pessoa, né? E, assim, quando você compra a impressora 3D, como é que é? Porque eu nunca comprei, né? Pra vocês que compraram, ela chega inteira, eu fiquei sabendo que você tinha que imprimir as peças dela pra encaixar nela, um processo muito complicado que eu já fiquei. Eu posso falar da minha experiência. Quando eu comprei a impressora, ela vem pré-montada, só que parcialmente. Então, os componentes principais, como a fonte, a base da impressora, ela já vem montada. Porém, toda a parte do eixo Z da estrutura, a mesa também, você tem que finalizar essa montagem. A empresa envia um vídeo, eles dão uma assistência, mas ainda tem aquela parte. Você que faz essa montagem no final. Entendi. Normalmente, depende muito da qualidade da impressora e do preço da impressora também, né? Impressoras, normalmente, de maior qualidade, elas já vêm montadas. Isso daí não é obrigatório que seja assim, né? Às vezes tem impressoras de excelente qualidade que não vêm montadas, você monta lá. Porque é simples montar, não precisa de nenhuma, nada, a montagem não demanda de você fazer uma montagem de precisão ali, né? Mas a maior parte das impressoras voltadas para o usuário em casa, né? Que não são voltadas para a indústria, elas vêm em kit, né? E você monta esse kit. Depois de uma hora, você está com a impressora montada. É, a pessoa não precisa de uma faculdade, né? Para poder montar ela. Pode, ela consegue se virar. É, é. É como, é parecido quando você compra um móvel e vem desmontado, entendeu? Tem lá, é exatamente isso. É, não faz sentido. Finalmente, na nossa experiência aqui do laboratório, a primeira que a gente comprou, ela veio parcialmente montada. É uma impressora bem antiga e você tinha que imprimir alguns acessórios para segurar a cabeça de impressão de uma forma mais precisa, para posicionar filamentos, esse tipo de coisa. Era só acessório mesmo que você imprimia. Só que tudo é uma relação de compromisso, né? Se você compra aquelas mais baratinhas, muitas vezes é de umas empresas que a impressora... A última que a gente comprou no laboratório, ela vinha com opção em inglês ou chinês, então, para vocês verem. Não tem assistência nenhuma, mas é uma impressora de mil e poucos reais. Então, é uma coisa que você vai pagar barato, só que você tem que ficar preparado que você vai ter que dar todas as manutenções. Agora, no laboratório, a gente tem uma outra, que essa daí foi um pouquinho mais cara, que eles te dão assistência técnica. Além da garantia que todos têm, eles te dão assistência técnica quando você precisar. Inclusive, a gente já assistiu da assistência técnica e eles fizeram... Ou eles fazem por videochamada, porque muitas vezes é coisa que você não consegue fazer, né? Agora, quando é problema de peça, você manda para eles, eles consertam e entregam. E eles também vendem cursos de impressão 3D. Mas, hoje em dia, eu acho que os cursos vão ficar cada vez mais obsoletos, né? Ou cada vez mais focados em manutenção, porque impressora 3D é uma coisa muito intuitiva para quem já tem um certo conhecimento, não específico na área, mas um certo conhecimento de tecnologia em si. Alguém que consegue ligar um computador consegue ligar uma impressora e imprimir. Ela não é muito diferente da impressora de papel, não. Você carrega o desenho e bota o print lá. Claro que tem várias coisas que você pode alterar, né? Para melhorar a impressão, para melhorar a resistência e tudo mais. Mas só que, no geral, se você só quiser carregar um modelo e apertar para imprimir, você consegue. É, legal. Ah, sim, vocês acabaram falando aí de que tem impressora de maior qualidade, que é mais cara, de impressora mais barata e tem a pior qualidade. O que seria essa qualidade, assim? Tipo, qual é o tipo de impressora 3D que tem? Normalmente, a gente pode dividir as impressoras de várias formas, né? Uma das principais formas é qual é a matéria-prima que ela utiliza para fazer a impressão. E matéria-prima, nesse caso, eu não estou falando no sentido de se é um polímero ou se é um metal. Estou falando no sentido de como é a forma desse polímero, né? Por exemplo, no caso de impressões 3D que imprimem plásticos, né? Normalmente, impressoras 3D têm um grande problema, que é a precisão dimensional delas. Então, como é que funciona a impressão 3D, né? Que a gente acabou não explicando também. Você tem, normalmente, a forma mais simples é a FDM, né? Fuse Deposition Modeling. Então, você tem um bico injetor, ele vai, um bico injetor não, desculpa, um bico acoplado a uma extrusora. E essa extrusora vai, aquece um filamento, e esse filamento, ele é depositado em cima de uma mesa, camada por camada. Só que esse bico, ele está ali se movimentando, né? E a gente tem, esse bico, a gente pode mexer na velocidade como ele está se movendo. E como ele tem ali uma inércia, né? Para você mover ele, parar, que você tem movimentos muito, muito inteligentes, né? São movimentos muito abruptos. Você movimenta, para, movimenta, vai mudando a direção. Então, você manter a precisão no controle de posição dessas impressoras é muito complicado. Porque, normalmente, você tem ali uma correia sincronizadora para prender a extrusora que está em movimento, o bico de impressão. E você acaba perdendo, pode acabar perdendo alguns passos. Então, normalmente, quando a gente está falando em impressoras que são mais caras, elas são, normalmente, voltadas a você ter uma precisão dimensional maior. Isso aí, dentro de impressoras de um mesmo segmento, né? Impressoras que depositam filamentos, o que vai diferenciar, normalmente, elas é você ter uma precisão dimensional maior. Seja é tanto no controle de posição, ou seja na quantidade de material que você está estudando em um certo tempo. São coisas que você pode controlar na impressora. E eu acho que esse é o principal parâmetro que encarece uma impressora, né? Eu não tinha parado para pensar nisso, mas, realmente, quando a impressora está se movimentando, ela faz, realmente, umas paradas e volta muito rápido, né? Então, eu não tinha parado para pensar nisso. Sim, o motor da impressora é um motor de passo. Então, o que o cérebro da impressora está fazendo, ele vai contando os passos que ela vai dando na velocidade que você definiu. Então, ele tem que ter uma aceleração para chegar na velocidade, por causa do controle da inércia. E impressoras mais caras também tem controladores melhores. E algumas impressoras também mais baratas, tem versões melhores com controladores melhores. Exatamente. Para você ter uma contagem mais precisa dos passos. Normalmente, essas impressoras são, como o Rodrigo falou, impressoras que usam motores de passo, né? E esses motores, os motores de passo, de um modo geral, eles são controlados em malha aberta, né? Você tem um controle em malha aberta, o controle de posição deles. E pode acontecer, eventualmente, de você ter, você perder um passo. Então, você manda uma posição, ele vai para a posição errada, como é um controle em malha aberta, ele não sabe, de fato, qual foi a posição que ele foi. Mas o que é o malha aberta? Porque eu não sei o que é isso. Quando você tem um sistema de controle de posição, você pode ter esse controle em malha aberta ou em malha fechada, né? O que seria em malha aberta? Você manda o sinal de posição para o motor e ele vai para essa posição. Mas você não sabe qual é a posição final que ele foi. Você só espera que ele tenha chegado na posição que você mandou ele ir. Quando você tem um controle de posição em malha fechada, você tem ali um sensor, normalmente é um encoder, que ele vê qual é a posição, de fato, que o seu motor está. Então, se você mandar o controle de posição do motor para a posição correta, você manda ele para a posição correta e ele chega na posição errada, você não tem como saber que isso aconteceu. Então, um dos parâmetros, normalmente, que acaba encarecendo isso é você ter a necessidade de ter sensores ali dentro da impressora para você saber qual é a posição ou não do seu controle. O professor Arnaldo, que está muito ligado com a área de controle, vai saber falar até melhor do que eu isso. Ô, professor Arnaldo, aproveitando isso que o Rodrigo Eduardo falou, que a gente consegue fazer alguns controles das peças, do motor e tal, a gente consegue também fazer algum controle quanto às propriedades mecânicas da peça que eu estou imprimindo? Não, não. O que você pode fazer é que, ao mudar a temperatura do bico, você pode, se você aumentar demais a temperatura, você vai ter um resfriamento rápido na peça, isso pode fazer com que mude um pouco as propriedades mecânicas, mas, a rigor, não. Você tem uma temperatura, uma faixa de temperatura que ele tem que funcionar, que os filamentos, geralmente, conseguem ser estrudados, e você trabalha ali naquela faixa de temperatura. A rigor, você não faz isso. Isso, na verdade, você consegue mudar, em alguns casos, a propriedade do material e a forma, a geometria da peça, numa coisa que já está ficando um pouco mais popularizada, que é a impressão 4D. A impressão 3D, 3D vem justamente você fazer uma peça tridimensional. 4D, essa nova dimensão, você já deve imaginar, é o tempo. Essa nova dimensão é o tempo. Existem peças, por exemplo, existem trabalhos do que eles chamam de robô origami, feito em impressora 3D, que, na verdade, é uma impressão 4D. A impressão 4D nada mais é do que você usar um material que tem a propriedade dele, propriedade mecânica programável. Então, você usaria, ao invés de usar o filamento de plástico, de PLA ou ABS que a gente geralmente usa, a gente usaria um material, ou um material comum, mas com uma dopagem diferente e tudo mais, de modo que ele reaja a estímulos externos. Por exemplo, existem já impressões 4D de materiais, por exemplo, que reagem à temperatura. Se você aumentar a temperatura, ele começa a se expandir ou contrair, parecido com uma liga de memória de forma. Existem outros que reagem à luz, materiais oticamente ativos. Se você aplicar uma luz nele, acontece alguma reação química lá, e ele expande ou contrai. Então, isso existe já trabalhos do que eles chamam de robôs origanes, que são robôs que mudam o formato dele com o tempo. Isso está relacionado com a propriedade do material que você está usando para fazer a impressão 3D. Mas, no caso, professor, essa impressão 4D está dependendo mais do material, não é um estilo de impressão. É mais do material. É mais do material, não é? É mais do material. Interessante. Você, a forma de fazer a impressão, é uma dessas formas, dentre as várias que existem na impressão 3D. Claro que a gente sempre foca em filamento, que é a mais comum, mas existem várias formas de fazer a impressão 3D. Então, isso está mais relacionado ao material que você está usando na impressão. Existe também uma coisa que, um nome que não foi muito para frente, que era a impressão 5D. Só que a impressão 5D é diferente, o nome dela, como nasceu esse nome, é diferente da origem da impressão 3D e 4D. 3D e 4D está relacionado à forma e tempo. 5D está mais relacionado à máquina que está fazendo. É o número de eixos. Você usa uma máquina de cinco eixos para fazer a impressão 3D. Você coloca na ponta de uma máquina de cinco eixos, uma extrusora. Aí, a vantagem dela é que ela consegue fazer círculos perfeitos, porque vocês vão lembrar que a impressora 3D geralmente trabalha no plano cartesiano. Então, ela não faz um círculo perfeito. Ela faz um polígono de vários lados. É, realmente. Uma coisa interessante também, Pablo, eu estava perguntando se a gente tinha como alterar as propriedades mecânicas do material e a gente consegue, ao invés de trabalhar com as propriedades mecânicas do material, trabalhar com a resistência da peça final. Alterando alguns parâmetros na impressão, a gente acaba conseguindo fazer com que a peça seja mais resistente ou menos resistente. Isso tudo vai depender de parâmetros como qual é a densidade do preenchimento que você tem. Normalmente, quando a gente imprime uma peça em 3D, ela não é uma peça sólida. Ela é uma peça uca. Lá dentro você tem ali uma malha, pode ser ali um unicâmbio, pode ser uma malha triangular, tem várias formas de malha diferentes que fazem com que ela não seja 100% preenchida. Você vai ter ali um percentual de preenchimento. E com isso a gente consegue trabalhar com a resistência da peça ou definindo ali o número de perímetros que a gente vai ter. E hoje já tem trabalhos que vão até bem além disso. Trabalhos que passam o projeto da peça por uma análise de elementos finitos, avaliam quais são as regiões de maiores tensões e trabalham o código da peça para que você tenha diferentes valores de preenchimento para diferentes áreas da peça. Então áreas que exigem, em que você teria maiores tensões, em que você tem necessidade de maior resistência, você produz um preenchimento maior ali. Então com isso você consegue ter uma peça onde você tem diferentes resistências na mesma peça. É porque para quem não sabe, quando você imprime uma peça numa impressora de bico, que nem a gente está falando, ela não é uma peça sólida completamente. Não é como se ele pegasse um pedaço de metal e cortasse. Ele vai fazendo as camadas e aí fica o oco dentro dele. E aí você consegue, através do preenchimento, definir quão o oco vai ficar. Se vai ficar muito ou pouco o oco. E é isso que ele está falando, que vai ter a resistência realmente. Só complementando aqui rapidinho, é isso que o Eduardo falou, a questão do que você muda a resistência da peça, não do material. A partir do preenchimento, claro. Existem os projetos otimizados, que ele falou. E uma outra coisa que é até interessante ver no âmbito de resistência dos materiais, é que você também consegue mudar a direção em que a impressora está fazendo as camadas. E ao mudar a direção, ela pode ser mais ou menos resistente a determinados tipos de carregamento. É uma coisa até interessante de ver na prática, que se você fizer a camada numa direção, ela vai ser mais resistente a um carregamento em uma direção e menos em outra direção. E por aí vai. Então, tem várias coisas que você pode ir analisando, e ir brincando, que estão diretamente relacionadas ao que a gente vê durante o curso. Exatamente. Complementando um pouquinho o que o professor Arnaldo falou, essa característica é muito importante, porque quando você tem a deposição de filamento sobre uma camada que já foi depositada, esse material que ele está se solidificando, depois de sair do bico, ele precisa aderir à camada anterior. e essa adesão entre as camadas que vai definir isso que ele falou. Então, a carga que você tem paralela, a resistência que você tem da peça paralela às camadas é inferior normalmente à resistência perpendicular às camadas. Entendi. Então, é mais fácil você separar as camadas do que você... É mais fácil você se exalhar ela do que você comprimir ela, você tracionar ela, por exemplo. Exatamente. Vocês falaram... A gente está falando muito da impressora de bico, né? Que eu acredito que seja comum, que se alguém estiver em casa, provavelmente vai ter essa de bico, porque ela vai lá e depositando. Tem outros tipos, não tem, gente, de impressora? Assim, você parou para pensar? Tem, a gente tem aí diversos tipos. Depois da impressora de FDM, né? Que é essa impressora de bico, a gente tem... A mais comum de se ver é a SLA, que ela usa resina ou DLP também chamada, são tecnologias muito semelhantes, que ela usa uma resina líquida. Essa resina é uma resina fotossensível e à medida que você expõe a resina a uma luz ultravioleta, a resina é curada, então ela se solidifica. E definindo os padrões que você expõe a luz, né? Imagina que você tem ali, basicamente, um projetor e esse projetor, ele projeta uma imagem da camada que você está imprimindo, né? E aí, à medida que ele projeta a imagem da camada que você está imprimindo, só essa região que foi projetada se solidifica. E aí ela vai imprimindo camadas por camadas nessa resina líquida. Então você solidifica ela por meio da luz ultravioleta. isso daí é uma coisa que tem sido muito utilizada, é uma das tecnologias até mais usadas hoje em dia na impressão 3D, porque conseguiu se levar ela para diversas áreas. Então hoje na odontologia se utiliza muito a impressão 3D. O meu pai é dentista, ele usa, ele tem uma impressora 3D nova no consultório dele só para imprimir os modelos que eles conseguem imprimir guias para fazer cirurgias, consegue imprimir hoje até alguns moldes de clareamento, tem diversas coisas que você consegue fazer. Usado muito hoje também na fundição que antes era feita na fundição por cera perdida, hoje você consegue imprimir o modelo em 3D e usar esse modelo de uma resina que seja voltada para a fundição, você aquece aquilo ali, aquela resina vai queimar e você faz um processo de fundição igual você faria com um processo de fundição com cera perdida. Caraca, interessante. Essa aí eu nunca soube, não. Enchei, assim, eu fico empolgado com como a tecnologia evolui, entendeu? Uma resina fotossensível que você bota a luz nela e ela se edifica, isso é interessante demais. Quem não gosta de tecnologia está perdendo, né? Oi, Eduardo. Mas, que nem você falou do caso do seu pai, a gente vê mais, pelo menos é a minha sensação, de usar impressora 3D para protótipos, construção de protótipos. Nesse caso, não, né? Como que, será que daria para usar impressora 3D em algo que não seja um protótipo? Então, hoje, tanto para a engenharia quanto para as outras áreas, você já consegue usar impressão 3D para a fabricação de peças que não sejam protótipos. Normalmente, o que vai depender é o material com o qual você está fabricando. Quando a gente está falando de peças de engenharia, a gente normalmente está falando de peças que dependem, que demandam uma resistência a uma carga. E, para isso, você tem polímeros específicos para trabalhos de engenharia. Um dos mais comuns é o PIC, P-E-E-K. É um polímero que, normalmente, não, praticamente sempre é utilizado em impressoras de PFDM, né? E que ele permite peças muito resistentes. Mas aí, também tem o downside, né? É um polímero que é muito caro. Então, você vai comprar aí 100 gramas desse filamento para fazer um protótipo e é coisa de 500 reais. É uma coisa muito cara mesmo. Mas, também, aí voltado para outras áreas, você já tem, usando essas soluções que a gente já tem de tecnologias, trabalhos que, se eles não demandam de carga e se as resinas tiverem as compatibilidades necessárias, por exemplo, no caso da odontologia, qualquer resina que você vá usar para odontologia, ela tem que ser uma resina biocompatível. Então, ela tem que ser uma resina, já que você vai botar às vezes na boca do paciente quando é uma guia cirúrgica, ela tem que ser uma resina que é atóxica, ela tem que ter uma biocompatibilidade. E aí, você entra nas tecnologias de materiais, de você ter materiais adequados para processos adequados. Não, acho que realmente para a odontologia é interessante, é muito interessante porque, imagina você vai ter que fazer uma cirurgia no dente. Se o médico tiver na mão dele uma prótese, uma impressão 3D da sua arcada dentária, acredito que o processo deva ser muito mais eficiente, se ele puder analisar e ver dali, com certeza. É usado para você poder analisar como vai ser a cirurgia ou até na hora da cirurgia você ter ali, porque quando você vai botar, pelo caso do meu pai que eu conheço bem porque ele implantou dentista, você vai botar o implante na boca da pessoa você precisa ter a posição certinha onde você vai colocar o implante. E aí você faz, tem um molde da boca da pessoa que é feito, com o furo certinho no diâmetro do implante que vai entrar na boca da pessoa, você bota ele na boca do paciente e só insere o implante na direção correta e na posição correta. E isso ainda também adianta a questão de frete, porque se não fosse usar assim talvez teria que comprar de uma indústria que demoraria para chegar e facilitar todo o tratamento. Exatamente. É porque a gente acabou não falando, mas a vantagem de uma impressora 3D é a prototipagem rápida, que é o projeto dela é esse, de você conseguir imprimir em casa sem ter que esperar nada. Mas assim, aproveitando essa área de saúde, o professor Arnaldo falou que está com uma impressora de Pio Compone. Como é que é, professor? Uma impressora? Ah, é assim, ó, a bioimpressora isso está crescendo ali com o tempo que eles viram que bom, a impressora consegue fazer vários formatos, né? Então, por que não a gente adicionar uma função um pouco mais funções biológicas nesses formatos, né? Aí, essa bioimpressora é uma impressora 3D até comum, assim, digamos, é uma impressora simples, só que muitas vezes por se tratar de alguns materiais que, na verdade, são hidrogéis e muitos deles têm células vivas lá, ela não trabalha a altas temperaturas. O que ela faz nada mais é do que o CNC, que ela sempre tem, e ao invés de usar um bico aquecido, ela usa como se fosse uma seringa, que começa descendo a seringa e vai jogando o hidrogel, né? No formato que você quer. Como isso, na verdade, eu recebi na pandemia, eu não tenho... a gente já imprimiu o formato de um nariz nela, né? Assim, o que a gente usou, claro, foram os insumos de teste e de demonstração, né? Que eles são coloridos, esse tipo de coisa. Os insumos para a bioimpressão mesmo, eles são muito mais caros, porque, claro, eles precisam de ser feitos em laboratório, com todos os cuidados, né? Porque a gente tem ali material vivo, né? E também vencem muito rápido, eles estragam por três meses, seis meses, porque é uma coisa um pouquinho mais complicada. A ideia com isso, isso ainda não está, assim, totalmente evoluído. A ideia é você adicionar forma e função. É mais difícil você ter um formato correto quando você trabalha com hidrogel extremamente flexível e que... Ele fica parecendo, ele fica com um aspecto parecido com uma gelatina, sabe? Quando você imprime. Então, é muito fácil você estragar aquilo. Se você colocar ele numa câmara UV, ele faz o cross-linking ali, dependendo do seu material, e aí ele fica um pouquinho mais rígido, mas não muda muita coisa, não. Então, são materiais extremamente flexíveis, extremamente frágeis, e ele imprime em cima de uma placa de Petri, né? Ele não imprime em uma grande área, não. É para fazer uma coisa bem miniaturizada mesmo para tentar utilizar isso para a parte de regeneração de tecidos. Estão tentando até usar na parte de regeneração óssea, esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, são, digamos que, os novos horizontes, né? Da impressão 3D entrando para a parte biológica, né? O sonho deles é, por exemplo, fazer um órgão numa impressora 3D. Isso ainda está bem longe de acontecer, pelo menos na minha opinião. Mas você consegue ver, assim, você consegue imprimir estruturas ali e ver a atividade celular nelas, né? Nossa, muito interessante. Mas deve ter mais dificuldade, assim, envolvendo impressão de biocomponentes, né? Por exemplo, você vai imprimir uma... Sim, consegue. Um joelho, alguma coisa? Eu acredito que até no próprio material, né? Como o Eduardo falou, ele tem que ser biocompatível, né? Você não pode pegar qualquer material e colocar na pessoa porque pode ser que ela tenha reações com aquilo, né? Parece que o corpo não aceite bem. Como é que você vai colocar um órgão implantado em alguém e o corpo rejeitar esse órgão? Então, assim, acredito que tem essas dificuldades também envolvendo. Mas, assim, a gente sempre ruma para o futuro esperando que dê certo. Não, as dificuldades na minha impressão são muito maiores da impressão convencional porque não é só isso. É você ver se aquele tecido vai morrer, quanto que ele vai conseguir ficar ali, digamos que vivo, entre aspas, né? Já na outra impressão que a gente precisa garantir é mais que o nosso material seja biocompatível. E a tecnologia de resinas, existem resinas próprias para guias cirúrgicos que já atendem todas as normas e tudo mais. Agora, nesse caso aí, eu já acho que o caso da impressão é uma coisa que já está meio que engateando ainda, né? Não está muito... Pelo menos não, ao meu ver, você está muito longe daquela coisa de ficção científica, né? De você conseguir fazer um humano no impressor 3D, né? Aquele futuro distópico, né? Que o cara vai lá, perde a perna, imprime a própria perna depois, né? Aí é... Está um pouco perfeito. Seria meio que... É igual quando você vai trabalhar com um robô vestível e fica sempre comparando com um Iron Man, né? Está muito longe. É muito longe. Exosuite. É, isso aí. Está muito longe ainda. Então, a gente vai caminhando aos poucos, mas a impressão 3D é uma coisa muito importante para a parte de... A gente já utiliza muito impressão 3D em biomecânica, principalmente para sensores vestíveis, né? Por exemplo, a gente tem um exoesqueleto lá e o exoesqueleto, ele tem uns suportes que apoiam, que fazem a conexão do exoesqueleto com a perna da pessoa. Só que quando você está fazendo movimento para fazer o controle do dispositivo, você precisa saber qual a força de interação entre o humano e o exoesqueleto. Como que a gente consegue isso? Muitas vezes é complicado você colocar esses sensores eletrônicos convencionais, porque eles podem ser frágeis, você pode fechar um circuito ali, eles podem ter muito... Como eu geralmente trabalho com sensores de fibra ótica, a impressão 3D facilita muito, porque eu faço um modelo 3D, boto para imprimir e já imprimo ele com a fibra ótica integrada. Então, eu já tenho um material que eu imprimi, que eu acabei de imprimir, ele não é só um componente estrutural, ele é um componente sensor do sistema, né? Então, a parte sem impressão 3D isso não seria possível. Você já sabe que é junto, né? A gente já tem o sistema completo já pronto, é só conectar no sistema de aquisição de sinal. Um outro exemplo é com palmilhas, né? A gente faz palmilhas inteligentes, né? A própria impressão 3D já foi utilizada com materiais flexíveis para fazer palmilhas para pessoas que precisam daquelas palmilhas customizadas, sabe? A pessoa faz o mapa do plantar, né? e aí leva esse mapa para plantar, baseado nesse mapa para plantar, você gera um arquivo que seria um modelo de uma palmilha customizada para cada pessoa e imprime. Isso é a grande vantagem da impressão 3D, além dessa parte de prototipagem rápida, porque a impressão 3D ela seria uma prototipagem rápida, digamos assim, se você considerar o tempo que é você pedir para alguém fabricar e a pessoa te entregar, mas o tempo de fabricação em si existem coisas que fabricam muito mais rápido uma impressora 3D mesmo que a de filamento, né? Agora, a customização eu acho que é difícil ter alguma outra tecnologia que supere a impressora 3D no ponto de customização, porque nesse exemplo da palmilha a pessoa pode imprimir a palmilha com qualquer dimensão que ela precisar seja de espessura tamanho do que for e isso a gente trabalha nessa parte fazendo palmilhas customizadas, mas que já vem com sensor embutido na palmilha. Então, o sensor fica, digamos que transparente ao usuário, o usuário nem vê o sensor, não sabe que tem sensor ali e vive a vida normalmente, né? Exatamente, só complementando um pouco o que o professor disse, essa questão da customização tem sido muito importante nessa área da biomecatrônica de um modo geral, principalmente porque, assim, as superfícies do corpo humano elas são superfícies amorfas, né? Elas não são um prisma, alguma coisa que é fácil de você obter pelos processos convencionais de fabricação. Algumas coisas você até consegue obter, mas a maior parte das partes do corpo humano se você for fabricar um molde ou algo do tipo, você vai precisar ali no mínimo de uma CNC cinco eixos porque são geometrias muito complexas e a impressão 3D ela vem trazendo essa facilidade que é muito grande da gente produzir peças com geometrias muito distintas, muito não convencionais com uma praticidade muito grande, né? E às vezes até como o professor falou facilitando a capacidade de sensoriamento do equipamento, né? É mais barato também, né? Do que você mandar alguma empresa fazer. com certeza. Ainda nesse tema de impressão de tecidos, eu ouvi falar que tinha algumas alguns pesquisadores desenvolvendo impressão de alimentos também. Eu acho, professor, que talvez seja um tema interessante ou algum local onde tem menos acesso ao alimento você mandou o alimento de uma forma mais fácil de ser embalada, então empresta de uma forma mais fácil de ser entregue para as pessoas. Essa parte dos alimentos eu olhei muito por alto, eu nem tinha entendido se era comestível mesmo ou não. Então, não sei. Se for comestível é fácil, né? Se não for, aí complica, né? Eu não sei como é que... como é que vai funcionar isso. Eu fiquei perdido nisso aí. Eu olhei assim rápido, mas pelo que eu entendi, eu acho que talvez foi do site que eu olhei que seria meio que uma propaganda, era meio que você imprimir modelos de alimentos para essa parte do... É mais a parte da composição de um alimento de você também ficar criando design quando essas coisas são industrializadas e tudo mais. eu quando olhei aquilo, eu não entendi se era comestível ou não. Se for, realmente é uma boa, né? Eu só não sei como é que deve ser o gosto daquilo, né? Não, eu ia até finalizar com uma pergunta assim utópica dessas. Vocês acham que possivelmente no futuro a gente teria, conseguiria eliminar a logística dos processos? Por exemplo, se a gente conseguiria tendo uma impressora de 3D em casa, a gente vai numa loja aqui perto, compra o filamento de uma maçã, por exemplo, imprime a maçã, traz isso pra casa, imprime a maçã e come, entendeu? Se a gente conseguiria tirar essa logística de alguma, de certa forma da maçã ter que vir até mim e eu conseguir só escolhendo o filamento, escolhendo o gosto talvez, fazer uma impressão. Deu exemplo com a maçã, mas assim, imagina que talvez poderia acontecer com qualquer coisa. Vocês acham que é possível um futuro assim, sabe? Se seria muito ruim inclusive um futuro assim. Eu acho que pensando em aspectos tecnológicos eu acho totalmente possível, assim, a tecnologia ela é infinita, só depende da quantidade de tempo que você tem e do dinheiro que você tem disponível pra executar a tarefa, mas as soluções tecnológicas que a gente consegue atingir são infinitas. Hoje isso daí já existe com relação a chocolate, já existem impressoras que tem a capacidade de imprimir chocolate, que é uma coisa bem interessante. Nessa época agora de Páscoa, você vê muito no YouTube alguns vídeos de impressoras imprimindo de Páscoa, essas coisas assim, mas em termos econômicos eu acho muito difícil que algum dia a gente substitua a matriz convencional de alimento pelo impresso em 3D ou algo nessa lógica. Eu acho que assim, você trouxe o chocolate, acho plenamente possível mesmo fabricar um novo de chocolate, porque o processo de fazer o chocolate é basicamente esquentar e depois esfriar na forma que você quer, é basicamente o que a impressora faz, ela esquenta o filamento, deposita e ele esfria, né? Agora tem que ver se esse chocolate aí ele tá certinho. É, tem alimentos que pode ser possível agora tem outros que é mais complicado, né? É, mas vocês iam curtir comer uma carne bolvina impressa? Tem diferenças de texturas, por exemplo, como é que você vai imprimir um tomate, por exemplo? É, é diferente, né? Realmente, é uma boa pergunta, e o tomate, né? Quando eu tive a impressão de comida, eles estavam tentando imprimir um bife. Ah, se imprimir um bife, o gosto deve ser horrível, mas enfim. É, tem mais alguma coisa aí, Paulo, que você quer trazer? É, eu queria ir um pouco também para a construção civil, né? Como que seria? Será que com a impressora, talvez um porte maior, ou que imprima módulos disso, se também daria para fazer alguma construção de casa, se adiantaria, se isso poderia, em alguma situação, substituir também a construção tradicional, né? O que vocês acham? eu, eu, por acaso, eu até acabei vendo, um tempo atrás, faz tempo até, uma, meio que uma impressora 3D para fazer casa, eu acho que ela fazia, projetava concreto armado e usava para fazer casa, eu já, eu já li isso, assim, meio, venha passando. um projeto que fizeram, que eles pegavam um trilho, montavam a impressora num trilho, impressora de cimento e era para fazer casas sustentáveis. Então, ela imprimia uma casa de um andar, ia para uma próxima casa, imprimia ela, a impressora não só não vai fazer o acabamento ali, mas a estrutura básica da casa, ela consegue... Essas tecnologias, elas já, até já existem comercialmente, Já tem, curiosamente, essa semana saiu várias notícias sobre essa empresa, até uma empresa alemã, se não me engano, que ela começou agora a fazer fabricação mais ampla mesmo de casas usando tecnologias de impressão 3D. O que eles não conseguiram ainda é eliminar totalmente o uso da mão de obra humana, né? Então, assim, como você tem ali na casa, como funciona essa impressão? Você tem uma estrutura que é montada em volta do terreno, a estrutura funciona exatamente da mesma forma como uma impressora 3D convencional dessas de deposição de filamento. A única diferença é que ao invés dele ter ali um bico que aquece, ele tem uma extrusora que empurra o filamento sobre um bico aquecido, você tem ali uma bomba que está bombeando o concreto mesmo em um bico que está injetando esse concreto na superfície, né? Mas com controle para fazer, para desenhar a planta da casa, né? Não só... Exatamente, exatamente. E, assim, é interessante porque quem conhece o processo de impressão 3D vê que, assim, parece que eles pegaram a impressora 3D e só aumentaram o tamanho dela. É uma coisa realmente impressionante. Mas como você ainda tem aí na casa elementos que não dependem da produção contínua, porque se a gente for parar para pensar, se a gente fosse imprimir uma casa, a gente teria só diversas... A gente teria só as paredes, né? Só que aí, dentro das paredes, você tem ainda passando os condutores de energia, você tem a tubulação de água, você tem, às vezes, tubulação de gás. É, tem tudo isso. E essas coisas ainda não conseguiram automatizar a impressão 3D. Então, você precisa ali de paradas intermitentes para que vá lá um funcionário e coloque, por exemplo, um cano ou algo do tipo para você, de fato, conseguir fazer a impressão 3D. Uma característica que é muito interessante desse processo de fabricação na construção civil é que eles conseguem reduzir significativamente o comprimento de conduites e o tamanho da tubulação que está sendo usada. Porque você consegue ter... Eu não sei exatamente o paralelo que faz com a construção civil e por quê, mas parece que você consegue obter rotas mais otimizadas para as tubulações. E aí, com isso, você reduz o consumo de tubulação. E aí, você tem também, junto com a fabricação, você vem com blocos, com peças, com partes em concreto, já que são partes pré-moldadas, que às vezes você não consegue fabricar. Se você tem algum overhang, alguma coisa assim, você não consegue fabricar isso. Aí, eles já vêm com blocos pré-fabricados. você não precisa fazer isso para pensar, não precisa fazer uma estrutura imensa simulando uma impressora, eu esqueci o nome que a gente fala, é F, como é que é? FDM. É FDM, a gente precisa fazer uma estrutura enorme para simular uma impressora FDM. Você pode fazer uma impressora que é o tamanho de uma parede, aí ela vai andando fazendo a parede, é aquilo que você falou, o limite da tecnologia é o tempo e o dinheiro, porque ela em si não para não. Isso tem sido muito cotado agora pela NASA e pela SpaceX, eles lançaram agora um concurso para, agora não, já tem um tempinho, para o pessoal desenvolver tecnologia de impressão 3D, utilizando como matéria-prima o solo marciano, para conseguir fabricar alguma casa, alguma coisa assim, em Marte, então eles fizeram um financiamento pesado em cima disso, teve um desenvolvimento muito grande de tecnologia. A gente não tem como, isso daí é um setor que com certeza vai crescer muito, eu vejo aí como o único limitante o tamanho de fato da construção. Bom, acho que é isso, acho que a gente já tem bastante coisa aí para o pessoal pensar, se vocês quiserem no final, agora, falar, falar a rede social de vocês, quem quiser, quem ficou interessado, quiser dar uma olhada, talvez vocês tenham alguma coisa, pode divulgar, professor, se quiser falar alguma coisa, começar. Não, não, rede social, obrigado, isso, não. Aproveitar, aproveitar então o momento mexendo aí para fazer o mexendo do laboratório, já que a gente tem diversas tecnologias que a gente desenvolve na área de biomecatrônica, que inclusive eu tinha até pegado para fazer como exemplo uma dessas que a gente está desenvolvendo lá toda impressa em 3D, essas peças são todas impressas em 3D, uma exoesqueleto de braço, então, enquanto, como é muito complicado a gente conseguir fabricação, principalmente nesses momentos, a gente tem aí, a gente está fabricando as peças, todas na impressora 3D para rodar os nossos experimentos, e quem quiser conhecer mais, pode mandar um direct no Instagram, no Instagram é eduardo, arroba eduardo.afdias, ou quiser procurar no LinkedIn eduardoantôniofragosodias, quiser conhecer o Labguará, só mandar uma mensagem, conhecer os nossos projetos, a gente trabalha muito com a gente com 3D lá. A gente vai colocar o link também da, que você falou na descrição, caso o pessoal queira abrir. Também comentar que tem o, um documento do PET sobre, o jornal PET sobre os tipos de impressão 3D mais comuns. Tá bom, puxou. O Pablo deu uma caída. Por fim, eu também agora queria agradecer a gentileza do Eduardo e do professor Arnaldo por virem, disponibilizaram do seu tempo para ter essa horinha de prosa aqui com a gente. Nada, agradecer a vocês, esse é um tema que dá para ficar falando por horas, é um tema que é muito importante para a engenharia mecânica, muito importante para todas as engenharias, a gente viu aí que a gente passou da mecânica, da biomédica, da civil, saiu até da engenharia. A gente girou, foi até para alimento, né? Mas é, é isso aí então. Valeu gente, até o próximo episódio. Falou. Valeu pessoal. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. É importante, a gente esquece, mas é importante. até o próximo episódio. Obrigado.